Aversão cefálica externa é um procedimento indicado para posicionar um bebê que está pélvico na pélvica materna para posição cefálica na pélvica materna. A Organização Mundial da Saúde, OMS, recomenda que este procedimento seja oferecido a todas as gestantes que têm um bebê na posição pélvica com 37 semanas de gestação. Desde que não haja contraindicações para a tentativa de realização do procedimento. A gestante é posicionada com a cabeça levemente inclinada para baixo e travesseiros são colocados sobre seus joelhos para relaxamento dos músculos do abdômen. O parceiro pode ser envolvido no processo e pode, por exemplo, ficar massageando os seus pés. Um medicamento é injetado para que ocorra o relaxamento do útero. Geol-ultrassom é então colocado sobre o abdômen materno. Aversão cefálica externa é realizada por dois obstetras que trabalham coordenadamente. O primeiro obstetra se concentra na cabeça do feito. A gestante é orientada a relaxar e encher o peito de ar e, então, expirar. Quando ela expira, o segundo obstetra eleva a pélvica fetal, retirando-a da pélvica materna. Depois disto, este obstetra mantém a pélvica fetal em sua mão, estabilizando esta nova posição da pélvica fetal. Enquanto isso, o primeiro obstetra mantém suas mãos na cabeça do bebê e tenta movê-la na direção do movimento da aversão. Simultaneamente, o pregresso da evolução da cabeça fetal é monitorado por um ultrassonografista. Com a repetição dos movimentos pelos obstetras, um após o outro, o bebê irá virar. Quando o procedimento termina, o ultrassonografista checa se a cabeça fetal está bem posicionada na pélvica materna. Um exame de cardiotocografia é realizado para monitorar o bem-estar fetal. Depois disto, a gestante pode retomar suas atividades habituais, aguardando o trabalho de parto. Um exame de cardiotocografia é realizado para monitorar o bem-estar fetal.